Cristina Svete, te trouxe para a Parada Gay de Porto Alegre, onde eu me divirto horrores há anos. E eu sei, sabendo que é a primeira vez que você está vindo, é verdade? Verdade, primeira vez. Eu adorei. Praticamente desvirginada numa parada em Porto Alegre. Pois é, né? É melhor que um domingo de Grenal? Com certeza. Melhor que Grenal. E qual é que é o placar desse jogo de hoje? 13 a 0. 13 a 0 para quem? Para a Parada Gay. Para as bichas, né? Para as bichas. E agora a brincadeira da TV elétrica é o seguinte, eu te trouxe para o meu universo. E para onde é que vai me levar? Eu vou te levar, meu tio. Para onde? Ai, que medo. Ai, que medo. Eu vou te levar. Que medo, colega. Tu me trouxe na Parada Gay. Eu te trouxe na Parada Gay. Tu fez, eu vi na Parada Gay, que eu nunca vi. Tu vai andar de moto comigo. Eu vou andar de moto contigo? De moto. Ai, medo. Mas eu não vou te dirigir, eu sou caroneiro. Tu é carona. Adoro. Tu é carona. Vou te encoxando. Então vamos andar de moto? Vamos andar de moto, vamos. Então vamos. Junto com Cristina Suetti. Vem, tu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho